O Código de Trânsito Brasileiro completa hoje 18 anos. Criado para ajudar a reduzir os acidentes e mortes, o Código traz leis importantes, como a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e a punição para quem bebe e dirige. Foi em 1998 que o Código entrou em vigor. A legislação trouxe novidades importantes para os motoristas, com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro no país. O Código de Trânsito Brasileiro tornou obrigatório, por exemplo, o uso do cinto de segurança por parte de motoristas e passageiros em todas as vias do país. Esse hábito que hoje muita gente faz de forma quase automática e que tem ajudado a salvar muitas vidas. Para a Thaisa, o cinto de segurança fez falta. Há 10 anos, o carro em que ela viajava com a família foi atingido por um motorista em alta velocidade que fugiu. A colisão deixou ela e o pai em coma por vários dias e causou sequelas. Apesar da imprudência do condutor do outro veículo, ela acha que a história poderia ter sido diferente. Eu estava sem cinto e teria mudado tudo, porque assim, eu não teria sido jogada para frente. O Código também trouxe outros avanços. Um dos principais foi a entrada do município como responsável pela circulação de pessoas e veículos na sua administração. Isso permitiu um número maior de educadores participarem do processo, de engenheiros, operadores. As cidades foram melhor sinalizadas. Isso, de alguma forma, nos deu uma ordenação melhor e maior nos municípios. O desenvolvimento tecnológico, hoje, os carros nossos são mais seguros, são mais confiáveis. Há um número maior de pessoas usando cintos de segurança, ainda que só majoritariamente nos bancos da frente e, infelizmente, tão pouco nos bancos de trás. Motociclistas usando capacetes. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, desde que o Código entrou em vigor, o número de automóveis em circulação no país cresceu 275% e superou os 90 milhões de veículos, enquanto a quantidade de mortes provocadas por acidentes de trânsito cresceu num ritmo bem menor, de 40%. O Código já sofreu 38 alterações. Uma das grandes mudanças foi a criação da Lei Seca, que estabeleceu punições para quem bebe e dirige. Hoje, a legislação não permite nenhum consumo de álcool por parte dos condutores. Nós sabemos que alguns motoristas ainda insistem em beber depois de dirigir, dirigir depois de beber, mas nós sabemos que isso é parte da população. A população hoje, além de ser bem orientada, ela tem sido bem orientada por parte dos órgãos de trânsito e tem acatado isso bem.